Ele, a gente não estaria aqui hoje com vocês, né? Se ele não tivesse existido. Um grande poeta, compositor, folclorista e o responsável pela primeira moda de viola gravada. Então, o viola de hoje está comemorando os 70 anos dessa gravação, da primeira moda de viola. Hoje a gente vai remexer lá no fundão do baú da música caipira, com os nossos convidados. Vamos levar um punhado de músicas bonitas para vocês. Fuzilo, hoje em dia existem palavras para definir uma pessoa que faz de tudo, que se arruma em qualquer campo, né? Me conte aí o que o Cornélio fazia, quantas profissões ele teve. Olha, me visitou o Cornélio. Ele teve muitas profissões. Entre, teve escritor, jornalista, radialista, compositor, foi também professor, rábula. Então, entre todas essas profissões, ele também não deixou de lado a coisa bonita, que é o folclore, que ele não abandonou, de forma alguma nunca o folclore, e nos trouxe essa coisa bonita, esse estudo sobre o capoclismo no Brasil. Então, ele conseguiu guardar, através de suas obras, regionalmente, a cada região, o estilo, o jeito, a forma de se expressar dos caboclos. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer os caboclos, como na época de hoje, lendo as obras de Cornélio, ele grafou de tal maneira, tão perfeita, que quando a pessoa lê, parece que vê o caboclo na frente. Então, volta a ver novamente aquele caboclo, que ele não pôde ver, e não vai poder ver, porque agora o tempo já passou. Infelizmente. Infelizmente. Mas a gente pode sonhar, né? Pode querer saber como é que era e tudo mais. Por isso era a preocupação dele de nos deixar coisas, para que agora, na atualidade, a gente tivesse onde recorrer. Ele sabia que isso poderia acontecer, então, nós temos hoje onde recorrer, através de suas obras. Esses livros foram reeditados, muitas vezes, ou não? O livro Meu Xamburá, e a Musa Caipira, e as Estrambóticas Aventuras de Joaquim Dentinho, sim, algumas coisas foram reeditadas, mas outras tantas não. Sendo que já houve esforços, já houve quem tivesse, mas até agora, até o momento, não houve quem pudesse reeditá-lo. Ah, vamos fazer esforça, né? Ah, precisa. Tem que ser. É necessário. Tem que ser, sim. Aleixinho, são duas modas que vocês cantam, inéditas? Duas modas inéditas. Como é que é a segunda? A segunda se chama Estou Imaginando, a moda de viola, e o Cornelio Filho também inédita. Estou Imaginando o que eu faço agora, não sei se eu canto, se eu largo da viola, se eu quero cantar, meu coração chora. Meu peito está doendo, por dentro e por fora, se eu não ver meu bem, de certa história. Eu era pequeno, eu fui na escola, aprendi a ler e a tocar viola, pra cantar versinhos e moda paixola. Que nem canarinho, preso na caiola, eu ando tão triste, ninguém me consola. Que moça fachola, que moça fachola, saia pintadinha, que nem perna de angola, sapatinho preto, pinturão de mola. Cabelo encrespado, que parece a mora, puxando ele esquixa, largando ele roda. Paletó bem feito, na moda espanhola, com renda no ombro, cadarçou na cola, manga de babado, cheio de história. No pescoço um colar, no dedo a memória, no peito uma flor, que os coiteros adoram. Pelo jeito de olhar, sem que tu me namora, me olha direito, meu olhar demora, olho pra você, o seu rosto fora. Fica vermelhinha, e na mesma hora, solta um suspirinho, no ar vai-se embora.